Eu mesmo tomei dois tiros nos meus bons tempos e estou aqui, sobrevivido. Não, sim, mantenha-me informado, Madruga, claro. Opa, epa, opa, epa. Eu espero que a senhora não tenha escutado nada assim inconveniente. Apenas que o senhor levou dois tiros? Ah, pois é. Dois. Os bons tempos, né? Inclusive, uma das balas nem foi retirada. Ela ficou alojada aqui. Veja aqui. A palpe aqui. Não se acanhe, não. Pode apalpar. Deixa eu soltar. Aqui, ó. Está vendo o calombinho? Olha, não estou sentindo nada. Não sou muito boa para esse tipo de coisa, não. Claro, deixa pra lá. E o Barão e a Baroa, cadê? O Barão e a Baroa devem estar chegando aqui. Então não negue o resto do Carmo. Eu te amo. Mas estava lá se espojando com a outra em cima de um tapete. Teve o atrevimento, audaz, deixá-la usar a camisa que eu lhe dei. Ah, você não vai se apegar a essa bobagem da camisa só pra... Só pra não chorar que nem uma idiota na sua frente? Só pra não me debulhar em lágrimas aqui? Porque é tudo tão triste, viu? Desceu de Castro. Muito triste. Porque você quer que seja... Não, porque é uma velha e grande história de amor que se acaba. Dona do Carmo. Desculpe-se em comum. Ai, o que foi, Sr. Constantino? É a sua casa. Nós já chegamos. Ah, é verdade. Eu não tinha me dado conta. Por favor, ponha na minha conta. Acerto com o crescido que ela lhe paga depois. Também estou lhe devendo uma caixinha de papel. De forma alguma, dona do Carmo. Opa! Finalmente a senhora se dignou a aparecer. O prefeito é um homem ocupadíssimo, dona Maria do Carmo. Não pode ficar esperando. Eu sei, minha querida. Ocupadíssimo em ser desonesto. Em praticar todo tipo de trambique. Ah, não, minha mãe. Por favor. Vamos parar com esse tipo de brincadeira de mau gosto, por favor. Deixe ser cara de pau, Reginaldo. Que loucura é essa? Meu Deus do céu. Minha mãe, se a senhora, por acaso, pediu que eu ficasse aqui esperando pela senhora pra despejar tamanhas ofensas... Pelo contrário, meu filho. Pelo contrário. Eu estou sendo até muito branda nas ameaças contra você. Se eu fosse agir certo, meu filho, nessa altura você já estaria caçado e preso. Sabe por quê? Porque a Angélica mais a mãe dela estão lá em cima. E já contaram tudo sobre as notas fiscais. E não contaram só pra mim, não. Contaram pra mim e pro delegado Paredes. O quê? Plínio, vá lá em cima e traga as duas correndo. Chegou a hora da verdade, Reginaldo. E você dê graças a Deus pelo piripaque de Bianca, porque é graças a ele que o prefeito de Vila São Miguel não está preso. Mas eu juro a você, assim que Bianca melhorar, eu vou dar queixa de você. Vó? 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 Já tá é louca. Eu não sei como é que a senhora pode pensar em me acusar, até mesmo porque eu não fiz nada que eu devo me arrepender. Agora, se tá me acusando, vai ter que provar. Pronto, tão aí. Angélica mais a mãe dela que você conhece muito bem, porque já andou ameaçando, não foi? Eu? Nunca vi mais gorda. Você viu? Você viu sim que eu sou testemunha. Angélica, pode falar. Agora nós estamos todo mundo cara a cara. Vai, minha filha, é agora ou nunca. O que foi que o Reginaldo lhe disse? Disse que ia falar que eu tinha mãe sim. Que eu tinha armado tudo, que ia ser expulsa da família se não fizesse o que ele queria. Mentira. Mentira não. Ela só cedeu a chantagem porque você obrigou. Mas o que é isso? É um absurdo que ela tá falando. É verdade. É verdade. Você armou, acho que uma das notas frias. Me entregava duas listas de compras da obra da prefeitura. A lista de valor mais alta que a conta na primeira vez da nota fiscal. E você embolsava a diferença. Confessa, Reginaldo. Mas o que é que vai se tratar, garota? Vai, tu tá com um problema na cabeça, tá fora de si. E a senhora? Prefere dar creche, uma vigarista vagabunda dessa? Você arruinou a vida. Arruinou a vida. Eu perdi o brinco da sua causa, seu carvajé. Eu te quero quebrar sua cara, desgraçada. Não corta, você não devolve a porrada. Deixa, 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 deixa. Deixa que a vagabunda fica ali. Tá louca, cara? Isso, deixa. Vagabunda, eu nunca falei. Você respeita. Que a Angélica é minha mulher, ainda tá casada comigo, ainda. Isso tem alguma vagabunda aqui? Essa mulher. Olha o pai, olha o pai de Siqueiro falando. Olha isso, Reginaldo. Vai se danar, meu filho. Você e a tua mulher vadia. Mais a sogra e crequeira. Olha aqui, respeito. Tu tá na minha lista, garota. Pode esperar que eu vou te pegar direitinho. Morrendo de medo. Santinha do pau oco. Sai, sai. Vagabra. Vagabinha. Chega. Vagabinha. Chega essa mulher aqui. Fora dessa casa. Fora dessa casa, Reginaldo. Mas Viviane. Agora você vai se ajeitar. É com a justiça, meu filho. O delegado parede me disse que vai incriminar você em pelo menos três crimes do Código Penal. E Viviane vai pagar por isso também. É isso mesmo. Eu quero vocês dois. É na cadeia.